Amigos, de sem consciência, ninguém pode imaginar que o Grêmio vai cair pela quarta vez. O Grêmio está numa zona muito complicada. Quando se cai nessa zona, psicologicamente é muito difícil de sair. Por isso, não é só bater nos pequenos. De vez em quando, vai ter que fazer um crime contra os grandes. Hoje, contra o São Paulo, a chance pequena é. O São Paulo está mais entrosado, mais bem treinado, não vive de fanfarronice, vive de um pragmatismo até de trabalho e, por isso, pode vencer com naturalidade. Agora, não está impedido do Grêmio chegar lá e, pelo menos, conseguir um pontinho. Pedir um pontinho ficou difícil para Grêmio, para Internacional. O Internacional, no caso, no Campeonato Brasileiro, ainda vai lá. Mas em outras competições de mata-mata é um horror. O Grêmio vai com muitos desfalques. E por que tem muitos desfalques? Quem tem um plantel de mais de 30 jogadores, 35, 36 jogadores? Porque é um elenco mal concebido. Quando o elenco é mal concebido, a culpa é da diretoria ou é do técnico? Esse é um debate permanente que se tem no Grêmio, né? E nunca ninguém assume culpa nenhuma, porque senão parece que está se atingindo o Renato. O Renato, para mim, bateu no teto, no limite de, até, vou dizer, cumplicidade. Porque, como é o maior ídolo da história do Grêmio, há essa cumplicidade natural. Então, hoje chegou o dia de jogar mal e ganhar, ou jogar bem e empatar, ou até ganhar. Por que não? E aí, hoje, até botei o gol do Baltazar, né? Quem sabe, né? Baltazar, Maria de Moraes Júnior, baixe sobre o elenco do Grêmio e o Grêmio consiga um bom resultado no Monambi. É difícil? É. Mas não é impossível. Em relação ao Internacional, muita pressão sobre Magrão. Inclusive, uma lista assinada com 80 conselheiros pedindo explicações do que faz Magrão. Por que que um jogador como Luca Drummond chega no elenco principal numa quarta-feira, já estreia no final de semana, e vira opção de Cudê um jogador que foi reprovado na categoria de base do Internacional. Vamos ver no que vai dar. A verdade é que o Internacional, hoje, anunciou o Roger, anunciou o Paixão, encaminha-se para acertar, faltam alguns detalhes, com o Abelão, e não pode mais ratchar. Esta é a verdade verdadeira.